Fala galera, como prometemos anteriormente, hoje o sorteio da camisa da Box School Aproveitando a oportunidade para anunciar para vocês uma super promoção na loja Box School Na compra de duas camisas da Box School, seja ela masculina ou feminina ou qualquer modelo ou cor Enquanto durar os estoques, apenas R$ 39,90 Ou seja, duas camisas por R$ 39,90 Ou você pode comprar apenas uma unidade por R$ 24,99 Galera, a promoção com frete grátis ainda continua valendo Caso você compre dois kits, ou seja, quatro camisas da Box School Você vai pagar apenas R$ 39,90 o par E ainda vai ganhar o frete gratuito para qualquer lugar do Brasil Beleza galera, o sorteio da camisa da Box School foi para o Rafainha87 Rafainha é usuário aqui do Youtube Entre em contato com nós com um e-mail na descrição do vídeo Ou em algumas de nossas redes sociais Para que possamos fazer a entrega da sua camisa Então galera, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e participe Compartilhe nas suas redes sociais, pois você também pode ganhar uma camisa ou um outro brinde da Box School Por hoje é só e até a próxima Acesse www.boxschool.com.br A loja oficial do canal RTF E garanta um dos produtos disponíveis no site